Olá, saudações, como vai? Terceira ponte, parada Nessa quarta-feira Será que o pessoal já está indo para o feriado? Nosso canal é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Enfim, será que já estamos nos preparando para um trânsito Absolutamente infernal nesse carnaval Nessa véspera de feriado carnaval Veja só, nessa véspera de feriado santo Compartilhe nossos vídeos e a nossa paciência Atravessando a terceira ponte Meu nome é Giovanni Braga São 9h37 Estreitamento de pista Mantenha a distância de segurança Atenção obras Estreitamento de pista Estreitamento de pista Estreitamento de pista 9h39 Quarta-feira Indo em direção à cidade de Vila Velha Atravessando a terceira ponte Trânsito complicado Estreitamento de pista Pessoas impacientes Um estreitamento de pista bem na subida Eu acho que agora Desafoga Estamos em meia pista Há um gargalo No início da segunda No início da terceira ponte E esse gargalo Esse gargalo vai permanecer durante um bom tempo Até ficar pronto a ciclovia E a retirada de algumas armações de cimento Para ampliar as vias da terceira ponte E aí E aí E aí Agora vai Agora o trânsito volta em sua normalidade Aparentemente O ônibus foi para o lado de cá Mas ainda há um estreitamento aqui Da ponte Para você que não me conhece Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos Vai lá, conheça o canal Existem vários vídeos Várias possibilidades Para você curtir Conhecer um pouco o estado do Espírito Santo A cena cultural A cena política A cena histórica A cena turística do Espírito Santo E aqui nós falamos também Sobre o nosso cotidiano Sobre as nossas As nossas Problemáticas urbanas São essas aqui Terceira ponte Importante Via de acesso A Vila Velha E a capital Vitória O estado do Espírito Santo E também a Grappari Quem vai para a Grappari Geralmente passa por aqui É isso Compartilhe nossos vídeos Meu Jesus Jesus amado Jesus amado É isso E sabe seinga Como sejam As Acham Jo É isso, passamos a terceira ponte Compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga